E aí, bem-vindos a mais um vídeo no canal Morte Custom. Estamos hoje aqui com a Helga, finalmente o dia da viagem, que eu chamo de viagem de despedida da Helga. Espero que não seja, né? Mas vamos tratar dessa maneira, fazer uma viagem então para a Serra do Sudeste, aqui no Rio Grande do Sul, nas terras da minha mãe, cruzilhada do Sul, vamos pegar off-road com a Helga, vamos ver o que vai dar essa viagem. Espero que tudo ocorra tranquilo, não tenha nenhum problema. Eu estou apreensivo por causa da estrada de chão, são 24 quilômetros. De uma estrada de chão, dependendo da época, ela é muito boa, ou independendo da época, ela é nível hard. Tem morro, tem subida íngreme. Não dá para ratear, não dá para parar a moto no meio da subida. Mas vamos lá, vou gravando aqui, vou gravar a viagem para vocês. Espero que vocês gostem. Já aproveita e peço aí para quem não é inscrito, já se inscreva aí. E vamos fazer essa aventura com uma Virago 535. Quem disse que Virago não faz estrada de chão, né? Não faz off-road. Acabei de abastecer, quase teve um acidente aí, a bomba começou a vazar, a mangueira começou a vazar. E quase pingou gasolina em cima da moto. Mas incêndio provavelmente não ia dar, porque a moto não está quente ainda. Espero que esse tenha sido o único perrengue da viagem. Vamos lá. Aí, pessoal. Chegando aqui em Porto Alegre, acabamos de passar por Silent Hill. Estava uma neblina ali, que está, como a gente chama aqui, uma acerração, né? Muito forte. Estamos chegando aqui em Porto Alegre, resolvi ligar a câmera. Vamos ver se eu consigo ligar a câmera de baixo aqui também. Ligada com sucesso. Vamos ver se eu vou captar boas imagens aqui. Gastar um pouquinho de bateria aqui nessa chegada a Porto Alegre, porque é uma chegada legal aqui a ponte estalhada, né? E nós vamos passar logo em seguida ali também pela nova ponte do Guaíba. Primeira vez que eu vou passar de moto ali. Passei de carro esses dias. Como a gente não tem saído muito, né? Por causa da pandemia, e eu não tenho vindo muito pra Porto Alegre. Então... E mesmo que eu viesse pra Porto Alegre, né? A ponte, ela dá acesso, não à cidade de Porto Alegre, mas ao interior do estado, né? E é uma das saídas de Porto Alegre, olha lá. Muito legal. Então aqui essa nova ponte foi construída pra ser um desafogo aí, pra saída de Porto Alegre e saída do interior daqui, da Vale dos Sinos, essa região daqui onde eu moro. Porque o pessoal tinha que ir até lá na frente, encarar uma ponte móvel, um vão móvel, né? Uma ponte extremamente antiga, que volta e meia dava problema no vão móvel. Às vezes trancava aberta, às vezes trancava fechada. Aí, quando não era problema no trânsito, era problema nos barcos que queriam acessar aqui o Lago Guaíba, né? Ou o Rio Guaíba, como é popularmente conhecido. Então, criaram essa ponte aqui, um tempo... Até que foi rápido, uma ponte bem grande, né? Ela ainda tem um pedacinho ali das alças de acesso pra quem vem de Porto Alegre, que ainda não tá pronto. Mas aqui, quem tá vindo aqui da região do Vale dos Sinos, né? Da minha região aqui, ela já tá ok. Cara, dá vontade de parar aqui e tirar uma foto, né, cara? Será que a polícia vai me prender aqui, se eu... Melhor não. Não vou fazer isso. Não segui, né? Não segui até porque o dia tá meio farruscado. A foto não ia sair tão bonita assim. Cara, eu sou muito CDF pra esse negócio de trânsito, né, cara? Eu não gosto de parar onde não pode parar. E eu não vi nenhuma placa aqui dizendo que não podia parar, né? Mas por questão de segurança, né? Tanto a minha segurança, quanto a segurança das pessoas que estão transitando na ponte. Às vezes uma pessoa parada, eu tô aqui de colete. O pessoal às vezes me confunde. É raro, mas às vezes a pessoa confunde com polícia. Melhor não... Não causar esse transtorno, né? Vai que alguém se distrai com a minha moto, acha que a polícia freia, Causa um acidente. Ou fica olhando pra moto, tentando entender que moto é, se distrai. É aquela coisa, né? Pra quê, né? Por causa de uma foto causar um transtorno. Então eu prefiro seguir adiante. Beleza? Vamos seguindo, então. Já estamos mais ou menos na metade do caminho. Muita neblina no início ali perto de Porto Alegre. Mas agora aqui, pra dar mais tranquilo, o sol já abriu, aí ó, a paisagem aqui da BR-290. Já começa a aparecer os planaltos, assim, os campos, né? Que é o característico aqui do interior. Vamos passar aqui pela cidade de Butiá agora, que é mais ou menos a metade do caminho. E logo a seguir, mais pra frente, nós vamos chegar na 471. Que é a rodovia que dá acesso ao município de Cruzilhada do Sul. Tava bem frio. Muita neblina, muita água. Até deixa eu ver se eu limpei bem a câmera. Eu acho que tá limpo já. Tava todo encharcado aqui, a viseira com muita água por causa da neblina. Mas agora já limpou, graças a Deus. Vamos ter umas filmagens boas aí. Beleza? Ah, minha câmera aqui, deu uma puladinha aqui. Tem que cuidar pra não perder a câmera de baixo aqui. E eu vou dar uma ajeitada nela aqui. Beleza, não vou ficar queimando cartão aqui nem bateria. Fui! Ninguém atrás. Ninguém na frente. Que maravilha! Já estamos chegando perto da BR-471. Já devo estar mais ou menos uns 15 a 20 km. Olha aí, ó. Olha o campo verde. Esse é meu Rio Grande, gurizada. Man, você já quer ir ao lado. No worries But that's this kind of song Yeah, alright This is for everybody out there Circling the town square Proud to be stuck out in the middle of nowhere USA, Chevrolet, Dodge and Ford Raising a little hail and praising the Lord Just simple truth speaking Working for the weekend Every time it hits the fan You just keep on keeping You try the truth Red, white and blue Turn it up, turn it up Man, this one's for you Hey, hey, this is for the driving round Jack and die in town Anywhere Saturday night Yeah, yeah, this is for the back road Turning up the radio Heading right where the two lane Turns in the main street Crews in the same streets Over in the passenger seat Baby, I ain't never looked better Just singing along To this driving around song Yeah, I know what I'm talking about I grew up in them rule raps Counted down them days Till I got brave enough to bust out City lights in my sights I'm gonna do it up right Now sitting here with this guitar tonight All right Kicking it in the big town Wishing I'd have slowed it down I'd give anything if I was driving around With them big trains in my pocket Yeah, this is for the ones who don't know I knew they got it We're in the middle of the road 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 Aqui é tão frio, essa região aqui é tão fria quanto a Serra Gaúcha, né, a Serra Gaúcha lá, Gramado, Canela, aquela região lá. E eu acho que tem um agravante, que a sensação térmica aqui é pior, porque aqui bate venta muito. Ela tem uma característica de ventos, que a sensação térmica fique pior, né, então tu sente mais do que o normal. Tá a 10 graus, a sensação térmica é de 5, enfim. Por causa do vento, que já começa algumas paisagens muito bonitas aqui dos campos, né. Mas paisagem bonita vocês vão começar a ver mais adiante. Vou passar esse caminhão pra não ficar à mercê dos buracos que ele esconde na minha frente. O problema dessa pista aqui é que ela tem muita regularidade, muito buraco. E aí ficar atrás de carro e caminhão aqui não é muito legal pra quem tá de moto, porque pega essas armadilhas aqui, esses remendos mal feitos, buraco mesmo. Às vezes tem até o contrário, tem um remendo que é um calombo, é quase um quebra-mola. E aí tu passa em cima daquilo e a moto pula, né. Dependendo da velocidade que tu está, é arriscado. Mas é uma estrada muito legal, muito gostosa de pilotar, de dirigir. Tem bastante curvas, bem característico de uma serra. Apesar de que ela não tem, apesar das curvas, né. Como eu falei, é quase tudo plano, não tem muita subida aqui. Tem alguns pontos de subida, mas no geral é plano, tem descida também, então não é nada assim serpenteando um morro, uma montanha. Vamos seguindo então, são 50 quilômetros, eu já rodei 157 quilômetros aqui com a Helga. Teoricamente, ela deve entrar na reserva quase chegando lá em Encruzilhada. Eu vou ver se eu consigo chegar num posto que tem ali na entrada de Encruzilhada. Na entrada não, né. Mais ou menos uns 2 quilômetros antes da entrada de Encruzilhada tem um posto de gasolina. Vou ver se eu consigo chegar até ali sem precisar ligar a reserva da moto. Porque a reserva da moto, como vocês sabem, foi feita uma adaptação, então eu tenho que parar a moto pra ligar a reserva. E agora eu me dei conta que eu deixei o baú aberto aqui do All Ford. Tá aberto e eu vou ter que parar. Porque eu tô com medo de perder as coisas aqui dentro, né. Eu não posso perder, meu óculos tá aqui dentro, tá louco. Aí é um prejuízo. Que droga. Vamos ver se eu consigo fechar pelo menos um aqui. E a Helga não tem como trancar o acelerador, né. Eu venho aqui na descidinha aqui e eu acho que eu consigo parar e pelo menos fechar um dos cintos, né. Tudo preguiça de parar, né. Acabei de ultrapassar o caminhão, não tô afim de ter que ultrapassar ele de novo. Vou tentar aqui. Consegui. 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 Olha só. Olha a paisagem, pessoal. Olha a paisagem. Os pastos, né. Essa época é época de pessoal plantar pasto pro gado. Então os campos ficam assim, ó. Tudo verde. Cara, é muito bonito. Muito bonito. Tchau. 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 Tchau.